Olá galera, sou Vinícius Imbróis da página Carvelhos, página direcionada aos apaixonados por carros antigos. E neste domingo, dia 25 do 2, tivemos a oportunidade de estar no Samus Clube de Santo André, juntamente com a PHD Garage, a convite do nosso amigo Alexandre Aguilar. Além de carros antigos, este encontro teve uma missão bem bacana, a doação de alimentos não perecíveis por parte dos seus expositores, e foi um sucesso. Neste evento tivemos a oportunidade de encontrar vários exemplares bem legais. Desde carros militares, minicarros, picapes, até carros adaptados. Curtam agora um pouco do que rolou neste domingo, e não esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Youtube, Instagram e Facebook. Arroba Carvelhos Brasil Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.